Jai Gabi Ta colecionando piranha de norte a sul né Repultadão DJ Mimo que convoca e tu não vai se esquecer Putaria teu nome hein Bandida Só quer se envolver comigo porque sou envolvido Sei que tem a Maria fuzil então sarra no bico Cara é de santa mas de santa ela não tem nada Ai 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 Tão vem jogando pros cria que ta de plantão Jogadinha com a molhadinha na verde do som Mostra com os cria que ta bem na disposição Arrasta pra minha base do nada é tão bom Depois do bailão Bandida Só quer se envolver comigo porque sou envolvido Sei que tem a Maria fuzil então sarra no bico Cara é de santa mas de santa ela não tem nada Ai 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 Tão vem jogando pros cria que ta de plantão Jogadinha com a molhadinha na verde do som Mostra com os cria que ta bem na disposição Arrasta pra minha base do nada é tão bom Depois do bailão Ela começa discreta menina de pouca conversa Olha pro DJ Mime rebola e joga essa bunda na peça Ela começa discreta menina de pouca conversa Olha pro DJ Gabi rebola e joga essa bunda na peça Tá louca pra senta garoto então faz assim Desce bem devagar me deixando maluquinho Vai se acaba vai se acabar É solteira tá ok deixa a menina dançar Vai se acaba vai se acabar Não quer saber dos boy porque os maluqueiro tem mais a pegada Vai se acaba vai se acabar É solteira tá ok deixa a menina dançar Vai se acaba vai se acabar Não quer saber dos boy porque os maluqueiro tem mais a pegada